e aí e bora nessa vamos lá, galera vamos voltar a é 06 as 13 na hora que conseguimos conectar Agora está normal novamente os servidores, então vamos nessa, vamos voltar a jogar. Vamos nessa então galera, vamos nessa. Tô abrindo aqui o chat. Só um minuto, já dou salve aí pra todo mundo. Ah, eu só acabei de entrar aqui, não sei. Salve, salve. Vou colocar aqui galera, que é a tela do jogo. Ficar em tela preta aí pra vocês, só um minuto. Vamos abrir uma janela então, vamos colocar a janela aqui do Cita-feira 13. Pior que também não dá gente, puta que pariu. Botar a tela então. Ah velho. Jogou direito, cara. Vamos nessa. Agora foi né, é, cheguei. E aí Wesley. Tô esperando se eu vejo o Jason aqui. É, tô tentando entrar dentro da casa aqui sem me fuder, né. Salve, pontual. Tive que dar um pulo aqui pra não morrer, né cara. Tentar não morrer. Pronto, vamos fechar isso aqui. É, tô um pouco ferido, né. Vai ser o de menos. Se a gente acha itens. Bom, acho que o Jason vai tentar entrar aqui dentro. Assim que ele entrar, a gente foge. É, ele vai entrar. De qualquer jeito, vamos fugir então, né. É, ele tá vindo, né. Não adianta, velho. Ai meu Deus, até ela tá escurecendo. É, a gente vai insistir em pé, então vai pegar, né cara. Vamos correr aqui, vamos entrar em outra casa aí. Nem que nem se machuque. O importante é que a gente fica vivo, né. É, isso agora vai ser meio complicado ficar vivo. Ainda mais agora que eu tô sendo perseguido por ele, né cara. É, agora eu me fudi, né cara. Consegue escapar aqui. Ah, não deu tempo. E aí, Camila. Salve, Camila. É, morreu. Não deu certo. Engraçado que, cara, sempre sou eu a primeira vítima, cara. Incrível, sempre sou eu. Parece que esse cara me persegue, velho. Incrível, mano. Sou um alvo, cara. Bom, a gente pode expectar, só que a gente vai ficar expectando, né, cara. A gente quer jogar outras partidas. Vamos nessa, então, né. Vamos entrar aí. Vamos entrar nas outras aí. Cara, divulga isso aí, senão a gente nem vai fazer live hoje, mas... Quase pra você assistir no Demil aí, mano. Não gosto disso. Quase mais gente. E aí, Lã. Lã, quando chegar do serviço, me avisa aí, mano. Já continua aqui mesmo, cara. Aí eu, depois eu paro minha live e você começa a tour. Eu tô jogando aí, mas assim que você acabar a tour, começa aí outra. Me avisa aí quando você entrar. E eu abro o Discord aqui pra nós jogar. Tanto que eu já me fudir, né. Já morri. Terminui novamente. Procurar outra partida. Tá suave? Tá suave? Wesley, tá suave? Tá suave? Tá suave? Salve, meu caro. E você? Ô, Lã. Então, quando você entrar, avisa aí, cara. Quando você chegar em casa e tal. Vamos que ele funerir até os cabelos do... Joga 19. Tranquilo, então, Lã. De boas. Hoje eu tô louco, Lã, pra jogar com você. Meu Deus do céu. Vamos lá procurar a partida. Agora tá procurando, gente. Agora podem ficar tranquilos. Agora é só comemorar. Gente, eu joguei uma anterior aqui dessa que eu tava jogando. Eu fui o Jason, tá? Então, eu queria até ter começado na live. Só que não deu muito certo. Mas eu matei quase todo mundo. Sobrou só dois. E conseguiram fugir porque ligaram pra polícia. Bom, espero que eu não seja novamente a vítima nesse próximo round. Bom, eu acho que não seja, né? Porque a gente tem um azar também. Ah, gente. Eu liberei até umas... Umas... Uns perks. Aqui pra Vanessa. Só que isso serve pra todos, né? É, serve pra todos. E dizem que uma personagem boa é essa moezinha roqueira. Porque ela tem 10 stealth. Então, tipo, você pode ficar bem tranquilo. Abaixado. Que você sempre fica camuflado e ninguém te acha. Tá bem de boa. Um inicial match-macking. Ah, 6-0 Jason é mal. Jason. Que é mais por sorte, né? Que entra com o Jason. Só que... A pessoa escolheu a tua preferência. Só que minha preferência é que eu coloquei nula, né? A letória. Entre Jason ou sobrevinte. Pra mim, tanto faz. É massa os dois. Os dois vale a pena jogar. Vamos lá. Vamos procurar outro match-macking. Olha o Zika. E aí, Allan Kardec. Zika. Ah, ninguém veio. Meter bala nesse povo, hein? Aí. Deixou uma sessão. Agora é só entrar, né? Agora tá GG. Agora é só a gente relaxar e esperar entrar nas partidas. Que a parte mais chata é de sexta-feira 13. Mas tirando isso, agora tá de boa. Sabe o que eu sei ou não? Eu não sei, cara. Um minuto. Aqui, 18 horas. Ah, 18 horas. Ah, já sei. Ai, ai. Espera entrar essa delícia. Olha a nossa progressão. Como que tá, né? Badatch. Olha que legal. Olha. Nossa, que da hora, gente Tem um monte de... Nossa senhora Mover a máscara do Jason Escapar com o carro Jogar como Tom Savini Fugir e ligar pra polícia Free stage Marine, escapar usando o barco Legal, cara Tem autosconquista bacana, mano Bem da hora Entrou Nossa, vai ser da hora Nossa, Wesley, tô louco, cara Hoje é da hora do entrar Voltei, vamo lá Sou zika, sou zika Ready up Falando em inglês aqui, gente É fisca, que é fisca de pobre Vamo lá, vamo lá, vamo lá Let's go Gente, vai começar Meu Deus Tô louco Gente Desejem sorte para o Luluzão de vocês, né Agora nós estamos jogando com a Vanessa Alan Kardec Sou eu, Luiz É, pois é, Alan Percebi isso Falou 18 horas Lan Caralheiro Aquele famoso Calheireiro Chibão A gente dá pra multar, galera Aqui, se eu quiser Vou multar Eles aqui vão ficar nem falando Porque atrapalha bastante, né Tinha que mais um headset, né Boa sorte, Luiz Obrigado, Mari Vou precisar Vai começar Vai começar, gente Ai, meu Deus Falta 5 segundos Ai, ai, ai Divulga essa delícia, gente Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pankanike Log Pankanike Quanto velho que tenho Ai, ai, ai Não, a cara do viadinho É a melhor, cara É, mas vocês também vão me ajudar, né Cambada Vamos lá Lembrando, gente Ai, não Entra pra dentro, filha Pra dentro Ai, ai, ai Vamos ver Fechou aqui Vamos lá Vamos Colocar a trinca aqui Gente, primeiro de tudo Coloque a trinca, gente Porque sem a trinca Você não é nada no jogo, tá Sim, não é nada Gavetas não tem nada, né Vamos procurar Vamos procurar coisa Vamos procurar coisa A gente precisa de itens, galera Gente, olha o bundão Dessa valência Puta que pariu A gente precisa reparar Lá fora É O nosso A audiência ganhou nova habilidade Ai, meu Deus É falta dos comandos Não, Lan Lan É muito simples, cara É muito, muito Por que só pega a mulher? Porque a mulher é uma das melhores Aqui, cara Uh, que delícia, cara Vamos pegar e vamos colocar Aqui no chão Se o Jason vai entrar Que ele vai pisar, mano Vai doer todos os dedos O dinheiro do pé dele, cara Vai ficar bonito os dedos Acho que aqui sai pra fora, né, velho Não, não sai não Vamos colocar pra fora, então Ei, e aí Mashiro Mari Coloca essa merda Ué Buguei Como eu coloco isso aqui? Será que é espaço? Dois Três Ué Alright Tá, vamos pegar de novo É, eu não tô entendendo Como eu coloco isso aqui, cara Isso é Um, dois, três Não faço ideia Ué, bota o esquerdo Deu pra entender Que eu boto o esquerdo, né Vamos lá Oh, fuck Certinho, cara Ai, Jason You're a hand You're a hit me Jason tá muito lascado, gente Só posso te falar isso Queria que você pegasse o Jason Vou pegar sim, cara Assim que a gente consegue A gente pega Uh Encontrou uma parte De alguma coisa Parece ser a A parte do barco É, galera O barco Faz sentido Opa Rock Talk Bom, a gente nem tá usando Rock Talk, né Não faz muita diferença A gente mutou os caras Ai, meu Deus O mapa, cara Só não quero que ele seja Aqui dentro Opa 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 O que que é isso? Ah O gerador do telefone Perfeito Oi, Mari E aí, Shinda Ai, meu Deus Eu tô ouvindo barulho, cara Espero que não seja o Jason Ai, meu Deus Que delícia Tínhamos uma arma Uh E essa sala aqui Que eu não sabia Ai, que delícia Deixa eu ver O que bate O que bate é só isso Só que se você quiser Dar um golpe preciso Tem que segurar Apertar o C Preciso Bem preciso Tem nada É, gente Tá bem Vazio Só a gente ficar Ai, que delícia Espera aí Médico, velho Ai, meu Deus Que coisa boa Luiz Mesmo mutando os caras Os caras Ah, consegue Opa Aí, Vanessa Oi Nenhum 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 Vamo lá Vamo reparar O telefone Galera Vamo nessa, cara Vamo reparar Vamo reparar Vamo reparar Com certeza, cara Ah, moleque Ai, gente Como funciona Ai, ó Tem que apertar na hora certa Botão esquerdo e direito Ai, ó Filha da mãe Vamo ver Vamo ver Ai, ai, ai Pronto Agora é só a gente ligar Pra polícia Ai, gente Vamo ligar pra polícia Já pegamos Ligamos o gerador Vamo ligar pra polícia Agora Lembrando que dá pra correndo E pular a janela Só que isso perdeu muita vida Vamo ligar pra polícia Caramba, moleque Nossa, tá ligando pra polícia Moleque, ligar pra polícia GG, galera Agora a gente tem que ficar esperto Pra onde vai apontar a polícia, né Vocês vão vir rápido Bom, morreu um já Esse sinal que o Jason Tá julgando Deixa eu segurar Ah, segurar a gente abaixa Beleza Ô, caceta Ai, o Jason tá aqui Meu pai do céu O Jason tá aqui, gente Ai, o Jason tá aqui Acho que ele tá vindo aqui, gente Ele tá vindo aqui Lascou Lascou muito, cara Ai, meu Deus Meu Deus, galera Acho que o Jason não tá vindo aqui Jason não tá vindo aqui Sem zoar, galera Jason não tá vindo aqui Nossa Ai, foi me trancar Naquele banheiro, cara Tem que fechar essas portas, cara Ai, ai, ai Filha da puta Ele tá aqui Salve, Lucas Porfute Gente, se eu tiver que sair do nada Aqui é porque meu primo chegou Eu tenho que ir lá Abrir pra ele Meu Deus Galera, ele tá aqui Eu acho que ele tá aqui Não sei se tá Mas acho que tá Tá, eu sei que a polícia, galera Ela vem sempre nas ruas Pode estar aqui Aqui Um dos dois lados Vai até a polícia Mas valeu pra avisar a China Gente, lembrando que tem bastantes expressões faciais, tá? As pessoas com medo, ela mostra exatamente no rosto Aquela cara de Ai, meu Deus Lembrando que isso aqui é a Vanessa Galera, dois minutos Ai, meu Deus Tá fazendo muito barulho Essa música é muito padrão Ih, ele tá aqui, cara Vendo sogras Vendo sogras Ai, ele tá ali embaixo, cara Fecha isso Gente, ele tá lutando com o Jason, cara Pra fugir com o barco Eu só preciso avisar a gasolina E a hélice do barco Ah, então Ah, China Então é isso que eu peguei aqui, cara Eu tinha pegado uma hélice Bom, vamos dar uma olhada, gente Lembrando, a polícia pode vir nessa marca aqui, tá? Nessa ponte Eu preciso me aproximar Mas eu já tô bom Tanto que já tem um cara ali Como ela também pode ir pra aquele lado lá, né, cara? E a gente praticamente perdeu todo o caminho E aí, Luiz Gamer E aí, patatá Ui, vai morrer Vou nada Eu não vou morrer, não Já chamei a polícia Por que eu posso morrer agora? A gente não conseguiu terminar Lembrando que esse jogo já tá disponível pra Xbox One No PS4 aí, tá? Pode estar comprando na Marketplace Bom, ahn Gente Eu tô com os dedos cruzados E torcendo, pelo amor de Deus Que a polícia venha aqui Porque se ela vier aqui A gente só precisa cruzar esse caminho Agora, pra não se ela ficar lá na unital O cara lá parado já Daí vai dar muito ruim mesmo pra gente, né? Tanto que eu já tô pensando em ir pra lá Só que daí tem aquela questãozinha, né? Se mudar de local A gente se fode, né? Mas vamos indo Acho que é bom a gente ir A gente tá com o Fire Tracker Salve, velho E aí, canal droidado? Dá pra nós dar um trote até lá, pelo menos Ou até a próxima Aproximidade Ai, meu Deus Aproximadamente lá Vou até ligar a lanterna Que a pessoa fica mais segura Então, a gente tem mais chance, hein? Eu vou me lembrar assim Quando eu vou jogar na geladeira de madrugada É, tem que ligar a lanterna pra ir, né? Se não, não dá Opa, gente Olha que beleza Tem um lugar aqui Isso aí, galera Vamos compartilhar aí, gente Tá da hora essa live Sexta-feira 13 Nessa sexta Sexta-feira 26 Vamos lá Vamos abaixar aqui Vamos esperar Vamos esperar Vamos esperar Vamos torcer que Por acaso Seja aqui Gente, por favor Cruza os dedos aí comigo Vamos torcer que a polícia Pelo menos Ela Ela apareça aqui Três segundos Ai, ai, ai Ai, ai, ai Fodeu Fodeu Ii, ai, ai Do outro lado Nossa senhora A gente queimou nosso filme, cara A gente vai ter que correr, cara Vamos trotar que é melhor Porque se a gente precisar correr Depois vai se lascar mesmo, né? Nossa, gente Alguém Acredito que eu canso Que eu nunca pense que eu canso Cortar caminho É, possivelmente Eu dei a chance de fuga E eu vou acabar morrendo Compartilha com meu amigo Obrigado, droidado Obrigado mesmo Pela ajuda aí, cara Bom, vamos torcer Que seja pra esquerda, né, cara Que eu esteja indo aqui Obrigado quem se inscreveu Seja bem mais que bem-vindo Ao meu canal, cara Ah, você vai com a polícia e ganha? Isso É, porque assim, tá, tá É, você tem que ligar pra polícia, né Você não pode simplesmente Ir com a polícia Tem que ligar Tem que consertar gerador Daí você pode ligar pra polícia E aí tem que esperar Quatro minutos pra ela chegar Só que agora lascou Porque os caras tá tudo lá já Tudo fugiram Só que só tá eu agora Principalmente eu Agora tô fudido Só tem eu vivo Ele vai atrás de mim agora Com certeza ele vai ficar camperando Obrigado, boa sorte Vamos nessa Gente, eu vou fazer a ninjiz Que eu consegui, cara Eu tô com um Fire Tracker, tá Que é foguete Posso jogar no chão Estunar ele e correr, cara Mas por isso que, mano Eu não quero gastar muita estamina Pelo motivo disso Eu vou precisar correr, cara Quando estiver lá perto Lá vai ter que ser um estouro E correr pra caramba Só que eu não quero Ficar muito tempo parado também Preciso carregar a estamina, gente Não posso correr muito Tem que deixar A estamina pra depois Gente, eu tô confiante Acho que vai dar Ó, já estamos ouvindo as sirenes Sirenes, sirenes Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai É, agora fudeu, né Opa, opa Vamos chegar, vamos chegar Vamos chegar Ai, meu Deus Ah, filha da puta Nossa, a gente tava fugindo Filha da mãe, cara Mano, que raiva, cara Pô, a gente tava no passo Cara, da fuga, velho Ah, desgraça esse Jason, cara Vagabundo Ah, velho Ah, velho, na fuga, cara Filha da puta, mano Vai tomar Porra, mano Não, fode que você Que faz a merda toda Pra poder fugir, né Você vai lá Liga a polícia Salva todo mundo E os filhas da puta Me salva, né Nem pra esperar lá E pra dar ajuda Preguiçoso, mano Importante que a gente Salvou os caras, né Importante que a gente Não se salvou, né Ai, ai Gente, mas é engraçado, galera Eu me divirto, cara Olha, é muito foda, cara É bom demais esse jogo, gente A gente se diverte É truidado É demais, cara É demais, cara A gente se diverte Gente, vamos torcer Pra eu pegar o Jason agora Ah, desbloqueamos Nosso personagem Verdade Liberamos a mulherzinha aqui, cara Vamos jogar com ela A EJ Falou muito bom dela Vamos pegar a roupinha Segundária Bom, eu posso comprar Um novo perk Vamos comprar um novo perk aqui Beleza Can start and restart At any time Increased Tempo de iniciar o carro De ligar o carro E desligar o carro É mais rápido, né Ou diminuir Esse tempo grande É, eu acho que não é bom Usar isso aqui, não É, eu acho que não é bom É, eu ouvi que os consoles tinham problemas É, bom Jason é uma liberdade De Jason, diferente? Sim, temos só esse Não, nem Ah, liberamos o Jason Do Spear Joga faquinhas Tem maior senso Não pode correr Não, não vou pegar ele Por enquanto Que ele desbloquear outros Energia positiva Produz para ele ser Jason Isso aí, prima Vamos lá, gente Hashtag Vai ser, vai ser Não, não vou ser Jason Não, não vou ser Jason É só eu Deixa eu mutar os caras aqui É, eu mutei mas dá pra ver eles ainda Querido É, eu acho que o meu maior Complain é o mapa do computador Bom, vamos lá Vamos lá Tenta ir do Jason Sim, cara Eu quero ir do Jason Mano, é o que eu mais Quero ir do Jason Isso aí 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 Vamos lá O que mais quer ser Luiz e o Jason Opa Vamos lá, Lu Vamos lá, gente Pensamento positivo Luiz vai ser o Jason Estou segurando os dedos Estou cruzando aqui Estou cruzando Não tem problema, gente Se nós não for Não tem problema Não se esqueça A gente vai se divertir Do mesmo jeito, cara Luiz Se não Não, pera aí Se não ser o tempão No inferno Tem torrada É verdade Tem torrada Verdade Faz sentido Ai, meu Deus Ves o Jack machucado Nas minhas costas Não, a gente Não fui do Jason Não tem problema, galera Estamos com a nova personagem Galera Ai, que delícia Você olha pra bunda Aí, cambada Foco no jogo Não foco na bunda Não, pô Nossa, o carro Tá na nossa frente Véi GG, GG Precisamos achar agora As coisas pro carro Opa, ataco de beisebol Bom, vamos lá Aqui não tem nada Praticamente nada Nada, nada Vamos procurar o outro lado Opa Oh, facão Meu Deus do céu O facão aqui, cara Olha, Jason não pode vir, gente Estou bem confiante Ó, gente Som dele Pegando uma nova habilidade Desbloqueou Uma nova habilidade Mano do coração Luiz, estamos juntos Obrigado, Mari Ó, gente Precisamos da gasolina Bateria E do Última parte Vamos lá A gente consegue Desculpa, vamos lá Lembrando que Essa personagem tem 10, se eu não me engano De stealth Ou seja O stealth dela É bem absurdo A gente pode ficar Praticamente parado Que ele não vê a gente Essa música tem que tomar Cuidado, gente Essa música é bem Tronadora, cara Oi A gente O Tommy Jervis Vamos ligar pro Tommy Jervis Ligamos pro Tommy Jervis Galera Próxima Vamos Vai pegar o Tommy Jervis Não, tá aí Tá feito Spawn Coisa tá feita Vamos tampar as portas, né Pra o Jason Pelo menos Se caso ele vim pra cá Ele não ia matar a gente Tão rápido Agora vamos em busca Das partes Do carro Vamos lá Opa Magic Kit Delícia Duas gavetas Não tem nada Não tem nada Opa Rádio Acho que não tem ninguém No rádio, né Opa Pistola Olha que delícia Ah, moleque Opa Sinalizador É muito bom Sinalizador Uma arma muito boa Estudo do Jason Praticamente um hit Ele tem que acertar na cabeça Ainda mais uma arma pra fuga Nada que seja desperdiçada, né Pode ser bem útil Bom Provavelmente aqui não vai ter nada Vamos pra próxima casa Do lado Galera Não sei se vocês estão falando aí Porque o meu chat tá travado Não sei Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Fudeu, fudeu, fudeu Deu ruim, deu ruim, deu ruim Nossa Opa Falou que um, hein, filho Ai, meu Deus Gente, deu ruim, cara Deu muito ruim Bom, se o Jason não aparecer nessa janela Eu tô feliz, cara Toma, filha da puta Vamos correr Vamos correr, vamos correr, vamos correr, né, galera Vamos correr, tigrado Vamos nessa Vamos correr pra galera aí Pra fazer um sacude lá com todo mundo O Jason tá ali, galera Ai, meu Deus O Jason tá ali Putz, cara Caiu bem onde eu tava, né, velho É, morremos Cuidado a luz Cuidado a luz, o Jason Se quiser, cara Ali viu o que eu tava, velho Incrível As armas Pra esconder aqui Olha lá Vocês vão querer que veja os outros Sabe como vai ser Se morrer ou morrer Vocês querem que veja os outros Ou como que é É, o Jason vai aparecer aqui, ó Apareceu aqui Apareceu no meio da galera Ai, meu Deus Pegaram um carro Pegaram um carro Desgraçado Ai, meu Deus O céu Nossa Senhora Desespero Nossa Senhora Desespero Nossa, que Jason Burro, cara Em vez de tirar O motorista E vamos fugir E vamos fugir Já era Ai, meu Deus Vamos fugir, galera Vamos fugir Ai, bateram um carro Boa, gente Isso aí mesmo Putz, que pariu, cara Coisa muito ruim Meu Deus Nossa Senhora Quase Galera, tiveram muita sorte Ih, tem um sozinho Ai, meu Deus Tem um cara sozinho Ai, 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 ai Sozinho aqui é giz Ai, meu Deus Meu pai do céu Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus Isso já era, cara Pegaram, pegaram o motorista Pegaram o motorista Ai, que divertido, cara Nossa, ele soltou Meteu o canivete no pescoço Do Jason, cara Nossa Senhora Olha que Tommy Jarvis bobo, cara Meu Deus, cara Ih, erraram o tio Errou o tiro de novo, cara Ai, meu pai Estão errando tudo, cara Putz, aí dá ruim, cara Aí pediu pra dar ruim, cara Ai, meu Deus, cara Nossa, cara Ai, estão ligando o carro Nossa, já era Putz, pegaram a Vanessa Pegaram a Vanessa Ai, meu Deus Eu acho que agora ela morre Ih, morreu 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 Nossa, cara Nossa Senhora Morreu Gente, morreu Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pegou mais um Ai, meu pai do céu Nossa Meteu o canivete no pescoço Ai, meu Deus, cara Pega a chave, véi Que desespero, mano Tá me dando agonia Pega a chave, cara Pega a chave Liga, 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 liga Nossa Senhora Tá vindo Tá vindo, tá vindo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pegou Putz, que pariu Vai todo mundo morrer aqui Nossa, pegaram o Tommy Jeremy Vai, vai Aí, boa Sai daí, Tommy Ó, Vanessa Tá de boa aqui, né Os gráficos são bons demais Nossa, droidado A minha internet não é bom fazer em 720 Eu queria ter feito em HD Cara Ele tá no gráfico high, tá Ele vai até o épico O épico fica bem bonitão também Só que o high tá assim, cara Parece que ele tá no ultra, tá ligado Tão lindo que tá, cara Nossa, Tommy James morreu Ai, 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 ai Já era Shad Shad vai morrer, gente Não consegue Ai, ai, ai Pegou Nossa, que pancada Deitou o Jason Caramba, velho Ai, ele levantou Ai, ai, ai Agora corre, cara Corre muito, velho Meu Deus Gente, que desespero, cara Porra, Matheus Costa Bloodmarish Olha aí, Matheus Salve Nossa, morreu Gente, só tem um vivo, cara Só tem um, velho Não, ele só tá a Vanessa, cara Ai, ai, ai Ai, ai, pegou a Vanessa Pegou a Vanessa Ai, meu Deus Corre, Vanessa Ai, ele vai dar teleporte Vai dar teleporte Nossa senhora, gente Eles fizeram mancada, cara Eles ficaram no meio dos caras Nossa, já era Já era Acabou, acabou, gente Acabou, morreu The Forest Posso fazer um dia, cara Já cheguei a fazer live Só que faz bastante tempo já Quer outra? É, quer outra agora Sim, galera O Jason matou todo mundo É, galera Vai ter mais rodadas Com certeza, Tata Essa aqui é só a primeira Vai ter muitas rodadas ainda Gente, vamos lá Hashtag Agora eu vou ser o Jason, hein Hashtag Luiz Jason, hein Agora a gente vai ser, cara A gente tem que ser o Jason, hein Traz o bonito pro canal Vamos lá Eu vou fazer dar desespero em todo mundo, cara É Oitocentos A gente pode comprar alguma habilidade nova Isso aí Hashtag Luiz Jason Não sei se nós liberamos alguém, galera Não faço noção Porque a gente tá nível 5, né Deixa eu ver se nós liberamos alguém Nível 6 Aqui, ó Vamos liberar a Espertonal da Debra Aqui Uh, nível 6 Bloqueamos algum Jason Não, nível 7 Só Então tá demorando Honestamente É melhor eu ir para trás Em minha Uma coisa Eu 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai começar, mais uma. Toda vez é Five Nights, sim, cara. Yep, bora nessa, Higgins Heaven. Meu nome lindo, pãozinho de Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cinco segundos pra começar. Gente, hashtag LuizJason, hashtag LuizJason. Tem que cair de Jason agora. Fazer bonito, bonito. Essa mapa aqui eu curto bastante. Curtei na vó. Você é bem legal dos inscritos aí. Vamos lá, estamos com a... Realmente com ela, não deu pra pegar o Jason. Que nada, pãozinho, você que é meu viadão bonito, cara. Vamos lá, vamos colocar uma armadilha aqui, ficar bonito já. Se o Jason entrar aqui, ele tá muito fodido. Ele vai lembrar das armadilhas. Opa, taco de beisebol, olha que beleza. É um taco de beisebol, não vale a pena. Opa, machete, machete é melhor. Vamos pegar uma chete, com certeza. Aqui tá looteado, não tem nada. Vamos ver o que tem carro. É, estamos usando mapas, esqueci disso. Presunto é muito bom. Vamos à casa do lado. Me parece... Meio sutil. Ô lobby, sem me dingar aí, cara. Cadê meus mods, gente? Serião, gente. Tem que ser rápido aí, gente. Tirar esses caras aí, velho. Esses caras vêm pedir coisa aí, mano. São uns fracassados. Eu vou falar bem a verdade, cara. São uns merdas que não conseguem ninguém na raça. Aí tem que ficar... Tem que ficar... Vagabundiando. Tem que sim, Lu. Tem sim como matar o Jason, sim, cara. É... Tanto que já saiu... Já... Né, youtubers e tal. Conseguiram. Eu vou falar o que tem que fazer. Sempre tem as portas trancadas, velho. Isso aí, Fernando. Tem que deixar tudo trancado, cara. Se deixar aberto aqui, lascou. Então, vamos lá. Como que mata o Jason? É... Eu vou dizer da forma direta, né? O que vai precisar? Precisa do Tommy Jarvis vivo, tá? Precisa que uma das personagens ou personagens... Eu acho que é só personagens. Pode pegar a camisa da mãe do Jason. Que fica lá no meio da ilha. Pegando essa camisa, você vai colocar ela. Vai ter que estar com o Tommy Jarvis próximo. Aí acontece. Você vai segurar. Eu acho que é o que que você aperta. Ela começa a falar um monte de coisa com a camiseta da mãe do Jason. Eu falo, Jason, calma, calma. Eu acho que não lembro muito bem. E aí o Jason vai se... Acho que vai ficar meio stun... Estunado, né? Vai ficar meio... Ah, tipo, o que que tá acontecendo? Aí alguém tem que vir e bater uma pancada nele pra ele se ajoelhar. Aí ele vai cair ajoelhado. O Tommy Jarvis precisa vir. E... Perta, acho que... Eca, alguma arma. Não sei se é com Eca, alguma arma. E aí vai acontecer uma cutscene meio rápida. Que vai aparecer ele batendo no Jason. Daí, resumindo, ele mete meio que uma... Acho que uma machete na cabeça. E mata o... Nossa, alguém morreu aqui, eu acho. Ela tá chorando. O que que ela tá chorando? Então, daí acaba matando ela. Acaba matando ele. Só assim que dá pra matar por enquanto, né? Acho, né? Bom, o Jason tá na minha direita. Eu quero, pelo menos, sair daqui. Que é o menos mais perto dos outros sobreviventes. Bom, eu tô bem longe. É, Luiz quem usa o casaco bate no Jason. Ah, tem que... Então é quem usa o casaco, né? Hum, entendi. Mas é mais ou menos isso, cara. Alguém tem que tacar com o... Com o... Com o Tommy Jarvis. Ou trocar a roupa... Outra... Pegar a roupa do Jason. Fazer a ação, né? Que é apertar o quê? O Jason vai ficar estunado. Ela mesma bate no Jason. O Jason vai se ajoelhar. O cara vem com o Tommy Jarvis e acha que aperta aí. Hum... Apertar aqui dá um hit na cabeça. Ah... Ah, Luizão. Uma coisa também... Um detalhe. Ah, precisa tacar... Tá sem a máscara do Jason, tá? Tem que arrancar a máscara do Jason. Se não, não dá pra fazer isso. Acho que o Jason tá aqui. Deixa eu fechar as portas. Hum, FNAF. Baixou o FNAF? Bacana, cara. Dá pra defender também. Se não me engano, dá pra esquivar, galera. Só não sei como esquiva, cara. Mas dá pra esquivar também. Eu tô ligado. Vamos puxar aqui mais uma... Vamos trancar aqui. Não tem o perigo. Como arrancar a máscara dele, Nath? É... Nath, não. Tá, tá. É... Pra arrancar a máscara dele... Hum... Precisa de... Assim, existe uma... Acho que um método 100% funcional que todo mundo usa. Mas é o seguinte, é bater nele. Bater na cabeça. Hum... Eu acho que é mais fácil fazer isso com um sinalizador, com arma, flare gun. Ou, se possível, dar um tiro com 12 na cara dele. Daí, na hora, acho que sai. Aquele que agarrou e acionou as pessoas. Não, não é não, Lu. Aquele lá é o... Como que é? É... Fred Kruger. Que lá é o Fred Kruger que faz isso. Modo combate. Ah, é modo combate, né? Ah, entendi. Valeu pra avisar, China. Então, é... Aquela é o Fred Kruger, cara. E esse aqui é o Jason. Não, tá nem escondendo dele. Não, 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 nem... Ah, sobrou sem conta. Ah, é Fred Kruger. Isso, é Fred Kruger. Aquela é Fred Kruger. Bom, tem um carro meio próximo daqui. Eu tô pensando em ir pra esse carro. Ou pro rancho. Nessa direção. Acho que compensa nós ir pra lá. Ah, Lange, Lange... É, galera. Lembrando que hoje, galera, tem a participação do Lange na live. Eu também vou estar participando na dele sexta-feira-3. Nós vamos estar jogando junto. Ó quem tá lá, Vanessa. Vamos lá. Vamos lá. E uma lojinha aqui perto de casa. É isso aí, cara. Que bom você tá trabalhando, né, mano? Também não vejo a hora de começar a trabalhar, cara. É, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que tá indo. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Vamos entrar. Ah, o Fred Kruger. Ah, o Fred Kruger. Isso aqui. O Fred Kruger é foda, hein. Ah, e aí o Fred Kruger. Gostei, desapeado. Lembrando que tem um carro aqui, gente. A gente pode estar pegando esse carro. Não sei se aqui que o carro tá. Porém, tem um carro. Ah, não tá mais aqui, não. O spawn mudou. O carro fica lá embaixo. Possivelmente lá deve ter uma bateria, algo do tipo. Bom, eu tô pensando ir pra lá. Porém, é um pouco arriscado. É bom estar sempre com a galera junto. Porque se o Jason aparece, etc. Tá todo mundo ali. Daí dá aquela pancadaria. Aí você tem que aproveitar os outros pra fugir, né, cara? Não é questão de usar, galera. É questão de... Opa. Ih, alguém foi pego, cara. Algum grito. Alguém foi pego. É, gente. Tô pensando em ter o carro, gente. Acho que é bom ter o carro. Isso é um pouco arriscado. Mas vamos. Vamos ter o carro. Vamos lá, vamos lá. A lanterna é pra tirar o medo, tá? É bom também usar ela. Você pode dar uma fuga legal. Bom, vamos indo aos pouquinhos, né? A gente vai chegando até lá. Pega o carro e vaza. Lembrando que tem dois carros. Um carro que cabe dois, um carro que cabe quatro. Você escolhe. Quer ir com a galera, pega um quatro. Bom, é recomendável estar com a galera jogando, conversando. Porque é meio chato você não pegar o carro. Ou você pegar o carro, né? E deixar todo mundo. Ou... É. Bom, ela tá meio assustada. Ela tá tendo uns olhar meio estranhos. Acho que o Jason talvez seja perto de mim. Tá vendo? Opa, opa, tropeçou. Calma. Calma. Calma, moça. Calma. Tropeçou. Relaxa. Vem, calma. Não se afoba. Vamos procurar. Procar por itens. Por partes de carro. Aê. Vamos procurar agora por partes de carro, né? Pode deixar gasolina, etc. Alguma coisa aí. A gente já pode fugir. Vamos lá. Spray. Deve ter um spray aqui, né? Com certeza. Bom. Nada de bom. Vai dar de cara no chão. Com o MTA. É, isso tem que se cuidar. Tem que se dar pra não cair de cara aqui. Só que essa música tá me dando um certo desconforto, cara. É como se ele tivesse vindo na minha direção. Só que não tá. Opa. Gerador, mano. Ah, moleque. Deve ter um rádio aqui pra ligar pro Tommy. Vamos ter um rádio, né? Vamos ligar pro Tommy. É, galera. Vai dar pra ligar pro Tommy. É exatamente isso. Tem um rádio aqui. Ah, já ligaram pro Tommy Jarvis. É isso. A música tá tocando demais. Opa. Chave do carro. Chave do carro. Chave do carro. Chave do carro tá com a gente, cara. Chave do carro tá com a gente. Chave do carro tá com a gente. Gente, tamo com a chave do carro, galera. Agora é só fugir, cara. Só que nós temos que ver se o carro tá faltando alguma coisa, gente. Só que tá... Mano, tá dada essa fuga. A gente não pode perder essa chance agora, cara. Vou pegar isso aqui direito, porque não coloquei muito bem aqui no chão. Olha aí. Aí, gente... Galera, a gente não pode perder essa chance, cara. A gente tá com uma chave de carro, velho. Ih, não dá mais pra pegar, velho. Puta que pariu. Bom, tem um negócio aqui em cima, então. Galera, tá dada a fuga, gente. A gente só precisa ter noção, certeza que... Esteja faltando só isso, cara. Opa, opa, opa. Tem um facão aqui. Ah, dá pra pegar, tá, hein? Facão me odiou. Bom, e fauna de que, né, cara? Agora é só a gente procurar aí pra vazar. A não ser que esse Jason Mucilon tá fazendo, né? Ai, meu Deus, cara. Falta bateria, cara. Ai, meu pai. Lascou. Tô achando que só tinha uma coisa faltando. Bom, talvez esse outro carro tenha... Ah, gente, outro carro. Tem razão, cara. Com o carro. É, vamos... É, não. Só falta acontecer isso, né? A gente tá fugindo lá na maior tranquilidade e a gente vai bater o carro. Não, mas eu tô com a chave. Eu vou falar pros caras que eu tô com a chave. Vou entrar direto. Ih, o Jason tá lá. Ai, também deu ruim. Vamos correr, vamos correr. Jason tá lá. Isso é bem chato. Bom, eu tô com a arma de... Bom, eu tô com a arma de... Estão indo pegar ela. Vamos tentar fugir, né, cara? Meu pai do céu. Que grito que ela deu, cara. O cara tá morto. Daí a pessoa toma susto, né, cara? Esse que é a parte mais triste aí. É, mais um cara morto aqui, cara. Infelizmente, mais um morto. Eles tomam um susto, tá, galera? Quando eu ver corpo e etc. Mas acho que esse carro também não tá funcionando, né? Tá faltando a chave e a gasolina, cara. Não adianta fazer isso aqui. É, querendo que a gente vai fugir. Pô, mas ela tá tropeçando demais, cara. Meu Deus, parece que ela tá com medo. Eu sei que ela tá com medo, só que a gente tem que controlar esse negócio. A gente não pode deixar ela cair por causa disso. Não sei quem eu estou mais, se ela ou eu. Mas dá um certo medo, né? Isso é comum. Ai, o Jason tá ali, cara. Ai, ai, ai. O Jason tá entrando. Puta que pariu. Bom, se ele vir aqui, ele vai tomar um tiro desse sinalizador, né? E eu espero que seja bem na porra do olho dele, né, cara? Pra você cegar ele, que se tira. É, vai pegar a mulher e o cara lá, mano. Ai, desgraça, cara. Foi mancada, cara. Bom, ele como não é burro, ele vai puxar o dedo pra nós, isso é óbvio. É, lá. Vai vir aqui. Desgraçado. Pra ferrar a minha situação, já tá feio aqui e o cara quer vir me ferrar. Gasolina! Gasolina, gasolina, gasolina. Opa! Ah, moleque. Tamo com a gasolina. Tamo com a gasolina. Só que falta agora o negócio, né? Agora vai faltar... Nossa, querido... Querida bateria. Não, moleque. O cara tem a bateria. Ai, meu Deus. O Jason tá vindo, cara. Ai, ai, ai. Puta que pariu. Putz, gente, bem agora, cara, que a gente achou uma bateria. Alguém precisa... E a gasolina? Alguém precisa tirar ele dali, cara. Tá bom, hein? Ah, ela tá dando um susto demais, cara. Se atrapalhando muito, cara. Ih, vai pegar o cara. Ai, meu pai do céu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos encher o combustível, vamos encher. Vamos encher, vamos encher. Vamos encher, vamos enlazar. Bom, se ele quiser me dar uma carona, vai ser bem útil, né? Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, filho da ré. Ah, meu pai. Ei, família. Ei, Carlos Gamer. Puta que pariu. É sério mesmo, cara? É, estamos com azar, né? É, o cara veio nem me ajudar, né, mano? Porra, o cara mancou também, né, velho? Poxa. Nossa, mano, fusão, cara. É. Vamos dizer que o cara mancou um pouco, né? É, só tá esse cara vivo, né? Praticamente acho que ele tá morto, né, cara? Ele não vai sobreviver muito, cara. Bom, gente, dá pra falar a verdade, né, mano? O cara segurou demais, cara. Cara, o cara podia ter muito bem. Eu vou instalar o jogo, calma. Ai, 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 cê fodeu. Ai, 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 meu pai. Baixada. Oh. Oh, que game sinistro. Com certeza, Carlos. É um jogo, Carlos, é um jogo muito bom, cara. Safira 13. Jogo muito bom. Lançou hoje. Jogo ótimo, cara. Tô esperando esse jogo desde o ano passado, cara. É, gente, deitamos. Infelizmente, os caras mancaram com nós. Os caras não ajudaram. Os caras não fizeram nada. Porque se um deles tivesse, pelo menos, puxado os caras pra longe, a gente tinha fugido. Mas não, ficaram enrolando, fazendo aquela brincadeira, né? Aí lascou com a gente, né, cara? Ai, meu pai. É, tem que esperar o Lan começar a jogar aí, porque a gente vai jogar tudo junto, eu e ele. Aí fica mais fácil a gente, é, se comunicar, né? Vem mais fácil. Vamo lá, gente. Agora dá pra torcer pra eu ser o Jason. Eu tô com a perna aberta. Tchau, que nem percebi isso. Bom, vamo lá, né? Vamo dar um read aqui. Bom, acho que eu posso comprar alguma coisa. Vamo comprar alguma coisa? Bora, gente. Bora, ó. Bora fazer um real perk aqui. Baneiro. Ah, vamo lá. Ah, que perna que vai cair? Ah, só vou ter bugado o jogo de novo, gente. O jogo funciona. É, é difícil. É difícil. É, eu acho que novamente deu aquela pane chata que dá sempre, né? Bom, vamo iniciar o jogo, vamo ver se vai dar alguma coisa que ganha. Vamo iniciar aqui rapidão. É, cara. O jogo simplesmente bugou, cara. Travou ali naquela parte da mulher, né? Vamo finalizar aqui o processo e abrir de novo. Vamo nessa. Vamo lá. É bacana, gente. Tô curtindo bastante sexta-feira três, né? Mais culando aí, julgando. A gente vai ter se divertido mais ainda. Bom, né? Deu pra jogar bastante partida até. Infelizmente não deu pra cair como Jason. Mas vamos jogando aí. Se caso não dá certo agora, A gente vai deixar aí pra jogar com o LAN junto. Daí eu finalizo o jogo hoje. Daí o LAN que vai puxar hoje é live, tá? Vocês acompanham aí. Espera só pra vocês. Pra ficar mais chato aqui. Eu acho que vai dar aqui de novo aquele bug, né? Servidores bugando. Like novamente. Obrigadão, Carlos. Só um minuto, galera. Deixa eu só ver se não é meu primo que chegou. Só um minuto. Galera, só um minuto aí. Eu já venho. É rapidão mesmo. E aí É rapidão. Amém. Amém. Amém.